Foi por volta da uma e meia da tarde no cruzamento da Rua dos Pelicanos com a Rua dos Cardeais, no bairro Planalto, em Pato Branco. O acidente de trânsito foi entre este automóvel Citroën e este Corsa. Chovia no momento em que a colisão aconteceu. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o atendimento foi dispensado pelos envolvidos.